Seguindo aos moldes, sei lá, Alan Moore, sei lá, qualquer coisa assim, você vai ter, né, os testes DNA pra fazer e tal, só que secretamente, secretamente, ao invés de descobrir se ele realmente fazia parte da família Baden, eles vão clonar Casper Houser no futuro. O que vocês acham desse plot? Aí o que acontece, eles vão replicar a experiência Casper Houser, só que agora no futuro, olha que foda, e quem tá por trás disso são os Illuminati que estão financiando a mesma faculdade, e aí o que acontece, aí o que acontece, e ele vai ser liberado em São Paulo, na Paulista, dizendo que vai ser policial militar, olha aí, fechou, fechou, inclusive foram os Illuminati que derrubaram o avião. Chupa, foda!